A CIDADE NO BRASIL Pessoas de verdade atropelaram uma pessoa de verdade e depois a espancaram. Melody Quinn sentiu dor de verdade, ela sangrou de verdade e depois ela teve uma morte solitária e sofrida e aquilo não foi um jogo. Os assassinos da Melody sabiam o que estavam fazendo? Eles atormentaram Larry Tober, o único membro desse trio com compaixão para se arrepender? Prova que sim! Garrett Pearl disse, foi uma brincadeira, acontece que homicídio não é brincadeira. Não deixem que eles usem um jogo como desculpa para os seus atos cruéis e hediondos.